Não vou pagar 30 mil, 40 mil reais a ninguém, a ninguém, a ninguém. Como é hoje? Hoje o Caixa 2 rolaçou. Houve no Rio de Janeiro uma verdadeira inversão de valores. E um ex-governador do Rio de Janeiro é levado para prisão. O povo na rua, cada uma vida é sua. O ex-governador Sérgio Cabral foi condenado a 14 anos e dois meses de prisão. Pelos crimes de corrupção passiva e por dois atos de lavagem de dinheiro. O juiz Sérgio Moro entendeu que ele foi beneficiado com 2 milhões e 700 mil reais em propina. Sérgio Cabral era uma promessa para o Brasil. Muitos acreditavam que ele poderia virar presidente da república. Mas a ambição de ganhar espaço na política foi menor do que a de ganhar dinheiro. Nossos valores são outros. O valor da ética, da moral e da competência. Entrou para a vida pública nos anos 80. No início da carreira, o jovem com raízes no subúrbio carioca era um político discreto. Com bandeiras pouco polêmicas, como a defesa dos albergues da juventude, dos direitos dos idosos. Um assunto é que me comoge muito, porque eu tenho trabalhado, antes mesmo de ser deputado estadual, já trabalhava com a terceira idade. Com o ar de bom moço, evitava temas controversos. Quem tem credibilidade, quem pode ir para a rua, olhar no olho do eleitor e pedir o voto, não tem o que temer. Quem não tem credibilidade é que tem que usar o poder econômico e até a corrupção para se eleger. Filho do jornalista e pesquisador musical Sérgio Cabral, Sérgio Oliveira Cabral Santos Filho, tinha uma vida modesta, despretensiosa, cercada dos amigos do pai e grandes nomes da MPB. Em 1995, foi eleito presidente da Assembleia Legislativa do Rio. E assim, o Serginho, como era chamado pelos amigos, virou Sérgio Cabral, o todo poderoso do Rio e do governo do Estado. Se tornou então o Cabral das siglas bem-sucedidas, da UPA, do PAC, da UPP e do governo que foi conquistando apoio popular. Em 2014, não haverá uma comunidade, um bairro do nosso Estado, dominado pelo poder paralelo. Mas em menos de 10 anos, Sérgio Cabral conseguiu passar de governador com bons índices de aprovação, a figura mais detestada pelos eleitores. Acusado de comandar um esquema de propina com diversas empreiteiras e de movimentar mais de 200 milhões de reais em contratos ilegais. Uma coisa é a relação pessoal que eu tenho com empresários ou não empresários. Outra coisa é a impessoalidade da decisão administrativa. O Arquivo N vai contar a trajetória de Sérgio Cabral, que junto com sua mulher Adriana Anselmo, surpreendeu a todos quando foi revelada a dimensão de suas propinas. Esses fascínoras, esses covardes, terão a resposta de um governo sério, de um governo que defende a ordem. Eu não faço questão de parecer nada, eu faço questão de ser o que eu sou. Eu não devo a minha carreira política absolutamente a ninguém. Nós temos aqui suar muito, mais do que esse calor, suar, trabalhar. Eu não acredito em nada de oba-oba. O medo em relação ao senhor é que seja só espuma. É que depois, daqui a pouco, de novo a gente tenha uma nova decepção. Respondendo uma máxima que eu acredito e sempre pautei a minha vida por ela. O resultado é 90% de transpiração e 10% de inspiração. Conora com Sérgio Cabral Filho, presidente da Federação Brasileira de Albergues da Juventude. Está surpreendendo essa lotação, está praticamente tudo esgotado no Rio. Isso surpreende vocês? Exatamente, eu acho que o Rock in Rio e o Albergues da Juventude tem tudo a ver uma coisa com a outra. Carioca do Engenho Novo, Zona Norte do Rio, o jovem Sérgio Cabral entrou para a política aos 19 anos, quando se associou à juventude do PMDB. Na época, foi o articulador da vitoriosa campanha do pai a vereador. Deixou o PMDB e, em 1992, se candidatou a prefeito do Rio pelo PSDB. Durante a campanha, tentou surfar na popularidade de Marcelo Alencar para conquistar novos eleitores. Nós temos que pensar no Rio de Janeiro, em quem tem competência para administrar a cidade, quem tem competência para recuperar a cidade, quem tem competência para colocar a terceira idade como prioridade, a educação, a saúde, o desenvolvimento econômico, a criação de empregos. E nós temos essa competência. Quero ser o novo Marcelo, sem o prisola, para atrapalhar. O Ciro Gomes faz isso também, minha gente! Minha gente, não é só aquele papaca do Gomes que faz isso! O Ciro também faz! É a vitória! É a vitória! Deputado, o senhor é um candidato jovem, talvez um dos mais jovens. Agora, o senhor sempre teve um trabalho dirigido para as pessoas mais velhas. Dentro do programa do senhor, o que o senhor preparou para essas pessoas mais velhas do Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro tem o maior percentual de idosos do Brasil, comparado à sua população total e à população idosa. No nosso governo, a cidade será migra que o seu lugar. Eu tenho dito várias coisas que, a princípio, o marqueteiro vai dizer, mas não dá voto, o senhor vai dizer, mas não fala isso que não dá voto, mas eu vou fazer. O PSDB é um partido inequivocamente conhecido como um partido de gente competente, honesta e com vontade de trabalhar. O Sérgio resume essas qualidades. Um homem capaz de levar a nossa mensagem, que é a mensagem da ética, a mensagem da competência, a mensagem do compromisso popular. Apesar do apoio de importantes nomes da política brasileira, a tentativa de ser prefeito não teve sucesso. Perdeu para César Maia. Mas as urnas voltaram a consagrar Cabral com mandatos sucessivos de deputado estadual. Presidente, nova era para a Assembleia. Nova era para a Assembleia, com a Assembleia voltada para o interesse público, cortando tudo que for contra o interesse público, tanto na parte administrativa quanto na parte política. Linha dura na Assembleia Legislativa do Rio. É a promessa do presidente Sérgio Cabral Filho, que ameaça demitir os funcionários fantasmas e cortar o ponto dos deputados gazeteiros. O objetivo é moralizar a Assembleia, hoje desacreditada pela população. Mas como isso vai ser feito? Até quero dar uma criticada aí no texto da chamada, que eu acho que estava desacreditada. Ela já está hoje mudando e acredito que a população, que eu sinto na rua, já vê a Assembleia com outros olhos. Nós cortamos a verba de alimentação, que era um instrumento paralelo de geração de novos empregos ilegais. Na verdade era isso. Foram 800 mil reais por mês que nós cortamos. Por mês. 800 mil reais por mês. Na Alerj se tornou uma espécie de político modelo. Recusou as mordomias da Assembleia. Não usava o carro oficial. Há abusos inaceitáveis na Assembleia Legislativa em relação ao salário. E nós devemos anunciar nos próximos poucos dias uma medida de saneamento nessa área, porque o povo do Rio de Janeiro e o povo do Brasil não podem conviver com esse tipo de salário já denominado de marajá. O presidente da casa diz que não vai mais pagar benefícios que chegam a 35 mil reais por mês. Pagar 10 mil, 15 mil, 20 mil a esses funcionários é um escândalo, é uma imoralidade e uma ilegalidade. Nós temos 920 funcionários na Assembleia Legislativa. Eu tenho certeza que com 600 funcionários essa casa vai muito bem. Obrigado. Policiais passaram a madrugada vigiando a entrada do prédio onde mora o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho. A ameaça de morte foi feita ontem às 8 e meia da noite por telefone. O motivo? A demissão de 316 servidores da Assembleia e 9 pensionistas, que ganhavam em média 4 mil e 700 reais por mês. Eles ameaçaram os meus filhos, ligaram para uma pessoa da minha família e disseram, vamos matar os filhos do Sérgio Cabral. E disseram que eram pessoas ligadas a essa gente que está sendo demitida. Deputado Sérgio Cabral Filho é reeleito para o quarto mandato como presidente da Assembleia Legislativa. Depois da cerimônia, Sérgio Cabral Filho disse que quer acabar com a imunidade parlamentar no Estado. E para isso já conta com o apoio de deputados do PT, PSB e PMDB. Pela proposta, deputados acusados de cometerem crimes comuns poderão ser processados sem autorização do Legislativo. O cidadão comum é contra os privilégios. Os privilégios não se justificam. Por que o deputado tem a proteção da imunidade que facilita a impunidade? O discurso moralizador foi juntando votos e inimigos. E segundo os inimigos, Cabral foi juntando dinheiro também. A primeira suspeita envolvendo o nome de Cabral. A compra de uma casa em Mangaratiba, no sul do Estado. O então governador Marcelo Alencar, também do PSDB, rompeu com Cabral e entrou com uma representação no Ministério Público Estadual contra ele por improbidade administrativa. O fato, com provas, com certidões, com chamamento à responsabilidade, o seu Sérgio terá que explicar essa casa, como ele comprou, de quem comprou. Nós já sabemos muita coisa. Para ele justificar, inclusive, ele que é hoje, assume a bandeira da moralidade, inclusive, de uma assembleia que é a mais cara do país. E ele faz a versão de ser aquela mais austera. O ex-governador mandou o vídeo para o Ministério Público questionando como é que Cabral, que vivia só com o salário de deputado, conseguiu comprar essa casa em Mangaratiba, no sul do Estado do Rio. O senhor venderia essa casa? Olha, eu vendo essa casa por mais da metade do preço. Eu dou 60%, 30% do desconto, porque os Alencar superfaturam tudo. E superfaturaram a minha casa, mas eu vendo nessa semana de Natal com mais de 50 opções de desconto para o senhor Marcelo Alencar ou para alguém da sua família que tenha, com certeza, dinheiro para comprar. Nessa época, Cabral era o deputado estadual mais votado do país. O apoio das urnas e o poder acumulado formaram um escudo contra as investigações. Tudo arquivado, Cabral consagrado. A briga com o governador Marcelo Alencar fez Sérgio Cabral deixar o PSDB e voltar para o PMDB. Em 2002, se elegeu senador. Muito obrigado. Muito obrigado ao povo que carinhosamente me deu essa votação extraordinária. Eu calço as sandálias da humildade para começar um novo desafio na minha vida, que é o Senado. Muito obrigado. Em Brasília, uma atuação discreta, preparando a volta em grande estilo. Sérgio Cabral, governador do Estado do Rio. No Estado do Rio de Janeiro, já tem o novo governador. É Sérgio Cabral! É? Com a presença, liderança, compromisso social. Sérgio Cabral. Que beleza? Tem coragem, tem bagagem, tem morrido o coração. Está na hora de mudar a situação. Sérgio, Sérgio! Todos aqui. Sérgio, Sérgio! Sérgio, Sérgio! Sérgio, Sérgio! Obrigado a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, Deus. Obrigado a vocês. Vamos à luta. Sérgio Cabral teve 68% dos votos, um total de 5.129.064 eleitores. Começa a cerimônia de posse. O governador eleito e o vice-governador entraram no plenário sob aplausos. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis e promover o bem geral do povo do Estado do Rio de Janeiro. O governador Sérgio Cabral o assumiu e muita gente que nem tinha esperança começou a ficar mais otimista. Mas é uma esperança ressabiada. O Rio de Janeiro já teve muitas excepções e os últimos governos foram desastrosos. Será que agora vai? Eu acho que vai. Eu estou trabalhando para isso. Acho que o Rio tem uma característica forte, marcante, cartão postal do Brasil e referência do Brasil no exterior. O Rio de Janeiro está gostando do Rio, está amando o Rio, e ele gosta de conhecer a primeira mulher brasileira, presidente do Rio de Janeiro. O governador só falou a frase em uma das suas entrevistas, canibalizaram o Rio de Janeiro. Essa oração não tem sujeito. Quem canibalizou? Eu acho que não tem um vilão nessa história. Tem vários vilões, né? No primeiro mandato, Sérgio Cabral foi chacoalhando o Rio de Janeiro com palavras e ações. Na segurança, na saúde. O que só pode ser vagabundo, o médico não vai trabalhar para não atender a população. O Morro Dona Marta, em Botafogo, ganhou hoje uma companhia da Polícia Militar. As pessoas que estão trabalhando aqui, fazerem disso aqui um grande laboratório. O Morro Dona Marta será um caso exemplar para que possa ser reproduzido passo a passo, de maneira responsável, sem oba-oba e com muita seriedade. O conjunto de presídios de Gericinó, em Bangu, ganhou novos equipamentos de segurança. Um, dois, três, 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 três. Uma vez que o encenamento da placa, vão inaugurados o pré-administrativo do complexo penitenciário de Gericinó. 16 câmeras vão permitir que o secretário de administração penitenciária acompanhe toda a movimentação diretamente do gabinete. Esta máquina de raio-x, importada da Inglaterra, vai agilizar a revista de visitantes e funcionários. Vai dizer qual é a cor da minha coelha? Tenho muito orgulho do que o nosso governo fez nesses quatro anos. A gente achou o caminho certo, mas ainda tem muito chão pela frente. E é para essa caminhada que nós estamos juntos de novo. Eu estou aqui para dizer ao povo do Rio de Janeiro, votar no Sérgio Cabral é quase uma obrigação moral, ética, política. É um compromisso de honra para quem quer garantir um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para aqueles que a gente ama. Porque esse homem já provou que é um homem do bem. Bem longe de casa, momentos privados iriam marcar a imagem pública do governador. Festa de luxo em Mônaco, noites de alegria em Paris. E com um bolso amigo, pronto para qualquer emergência. A revelação da amizade entre Cabral e o empreiteiro Fernando Cavendish marcou o início do declínio do então governador. Fernando Cavendish pagou o presente de aniversário da então primeira-dama, Adriana Anselmo. O anel de 800 mil reais. Nada demais para o empreiteiro que tinha quase um bilhão e meio de reais em contratos com o governo do estado. A construtora de Cavendish na época, a Delta, foi responsável por várias obras no Rio. Este ano, a operação saqueador revelou que entre 2007 e 2012, a Delta faturou quase 11 bilhões de reais só com verbas públicas. 96% do faturamento da empresa. Mas o senhor tem a quebra de sigilo da Delta aqui no Rio? A quebra de sigilo nacional? Imagina, por que eu temeria? Por que eu temeria? Acho até um desrespeito da sua parte me perguntar isso. Uma coisa é a relação pessoal que eu tenho com empresários ou não empresários. Outra coisa é a impessoalidade da decisão administrativa. Olha aqui o relógio, olha aqui o relógio, hoje é dia 17, olha aí meu amor. Quase de 18, quase de 18, 10 minutos para o meu aniversário. Fotos do governador do Rio, Sérgio Cabral e vários secretários de estado com o empresário Fernando Cavendish, dono da Delta, a construtora investigada no esquema do bicheiro Carlos Cachoeira, essas fotos foram divulgadas agora à noite. Foram feitas durante uma viagem a Paris em 2009. O empreiteiro Fernando Cavendish, dono da construtora Delta, alvo da CPI do Cachoeira, aparece ao lado do governador Sérgio Cabral simulando passos de dança. A impessoalidade marcou o meu governo. Jamais qualquer decisão administrativa dos meus secretários, jamais um secretário meu recebeu qualquer tipo de ligação minha, de pedido meu, para nomear alguém ou para beneficiar a empresa A, B ou C. O governador Sérgio Cabral falou hoje pela primeira vez sobre os gastos de suas viagens ao exterior. Ele defendeu que elas foram importantes para trazer investimentos para o Rio. Foram 127 dias fora do Rio em 37 missões oficiais. A agenda de Sérgio Cabral só registrou compromissos oficiais em dois dias, durante a visita a Paris em setembro de 2009. Para justificar os gastos, a assessoria do governador informou que ele chegou três dias antes à França para reuniões em que se preparou para a apresentação da candidatura do Rio às Olimpíadas. Tudo está claro, é tudo colocado na transparência fiscal. Nosso governo é um governo de transparência, é um governo de eficiência. Fora Cabral! Fora Cabral! Já com a popularidade em baixa, o ex-governador foi alvo de protestos durante as manifestações em 2013. Muitas pessoas passaram dias acampadas em frente ao prédio de Cabral, pedindo a saída dele. Em abril de 2014, antes do fim do mandato, o governador renunciou ao cargo e deixou o Palácio Guanabara. Desde então, desapareceu do cenário político e evitou aparecer em público. Cabral foi preso por volta das seis da manhã no apartamento dele, no Neblon. O ex-governador Sérgio Cabral foi recebido na entrada do complexo de Gericimó com fogos e champanhe. A nova fase da Operação Lava Jato sustenta que Sérgio Cabral, do PMDB, recebeu mesada de empreiteiras num esquema que ele mesmo comandava e que teria desviado mais de 220 milhões de reais de contratos do governo do Rio. Segundo a investigação, Cabral cobrava uma mesada para que as empreiteiras ganhassem licitações de grandes obras no Estado. Sérgio Cabral é apontado como chefe da organização. O esquema funcionou durante os dois mandatos dele, entre 2007 e 2014. O ex-governador do Rio agora é alvo de uma denúncia do Ministério Público Federal. A sétima denúncia desde que ele foi preso cinco meses atrás. Dessa vez, Sérgio Cabral é acusado de chefiar uma organização criminosa que fraudou licitações e formou o cartel para a reforma do Maracanã e no PAC das favelas. O sobrepreço dessas obras passa de 700 milhões de reais. No caso do Maracanã, a investigação revela que, entre os anos de 2009 e 2010, Sérgio Cabral e o ex-secretário Wilson Carlos e representantes da OAS Delta Odebrecht e Andrade Gutierrez se juntaram para fraudar a licitação e superfaturar as obras de reforma do estádio. Renato, os promotores da Lava Jato acusam Sérgio Cabral de receber 2 milhões e 700 mil reais de propina de empreiteiras na construção do complexo petroquímico do Rio Comperge. Doni, 2 milhões e 700 mil reais num único caso entre tantos sobre ele que estão sendo investigados. Sérgio Cabral e Adriana Anselmo negaram ter recebido propina extraída da obra do Comperge. O ex-governador admitiu apenas ter se apropriado de sobras de campanha. Eu não posso negar que houve uso de Caixa 2 e houve uso de sobras de campanha de recursos em função de eu ter sido um político sempre com um desempenho eleitoral muito forte no Estado. O financiamento acontecia e esses fatos são reais. A senhora sabendo que o salário dele era por volta de 20 mil reais, não questionou a origem desses recursos? Não questionei, minha absoluta confiança no que ele estava dizendo era verdade. Então, se o que ele falasse eu acreditava e não questionava? No que se refere a isso eu acreditei. Ele não questionou em nenhum momento. Conversamos um pouco sobre isso e ele dizia que eram recursos lícitos e eu acreditei. Meu marido. Em relação a todos esses fatos, é o senhor então que foi o responsável? Eu sou o responsável. No fato 8 da denúncia, há uma referência aqui à aquisição em vestidos de R$ 57,038, que evidentemente deve ter sido com a sua esposa. Isso. Esses pagamentos, o senhor que foi o responsável? Eu fui o responsável. Os recursos, o senhor que era o responsável? Exatamente. Em 19 do 3, R$ 6.100. Eu sou o responsável. Em 20 do 3, o senhor é o responsável por todos? Excelência, eu sou o responsável. A Força-Tarefa da Lava Jato, no Rio, devolveu ao Estado R$ 250 milhões, desviados pela organização criminosa chefeada pelo ex-governador Sérgio Cabral. A maior parte desse dinheiro, R$ 250 milhões, vai ser usada para pagar o 13º de aposentados e pensionistas. Os investigadores descobriram que, desde 2002, Sérgio Cabral guardava o dinheiro da propina em contas no exterior. Esse dinheiro volta para nunca, para onde nunca deveria ter saído. Volte, portanto, aos cofres públicos, volte, portanto, a servir, como sempre deveria ter feito a sociedade do Estado do Rio de Janeiro. Resimulado e o Governador do Rio de Janeiro. A Força-Tarefa da Lava Jato, no Rio de Janeiro. O Governador da Lava Jato, no Rio de Janeiro. A Força-Tarefa da Lava Jato, no Rio de Janeiro. O Governador do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, vai ser um indignos americanos. E aí